Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Eder Alves e eu vou ser o professor do webinar hoje, vou mostrar as principais funcionalidades do MaxQDA nos próximos 45 minutos, depois vocês poderão fazer perguntas e tentaremos responder após essa demonstração. Eu gostaria de pedir agora, por favor, somente para vocês ouvirem, porque vocês vão poder me ouvir, mas eu não vou conseguir ouvir vocês. Então, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar. Se alguém não estiver me ouvindo bem, eu gostaria também que enviasse uma mensagem dizendo que não está ouvindo bem. Um momento. Perfeito. Então, vamos começar. Algumas coisas sobre mim. Bom, eu moro no Brasil, trabalho com o MaxQDA desde 2016, tenho experiência no setor de software, mais de 25 anos trabalhando com software, sou formado em ciência da computação e estou terminando o meu doutorado em administração, utilizei o MaxQDA na minha pesquisa, tenho ministrado alguns cursos aí. O MaxQDA, ele é um software que foi criado para analisar textos no final dos anos 80, por pesquisadores na Alemanha. Mas com o passar do tempo, foi desenvolvendo e hoje é utilizado para analisar não só texto, mas analisar imagens, áudios, vídeos, PDFs, Twitter, entre outros documentos que é possível analisar com o MaxQDA. Eu acredito que é um excelente software para ajudar pesquisadores e outros profissionais a analisar diferentes tipos de documento, integrando em uma única interface, e possuindo uma característica de ser fácil para trabalhar. Então, para mim, trata-se de um programa de computador muito simples, muito intuitivo. Com toda essa facilidade de uso, ela não quer dizer que o software MaxQDA não tenha funcionalidades avançadas. O MaxQDA possibilita você responder as suas questões de pesquisa, fornecendo possibilidades de análise qualitativas, mas também quantitativas. Chegando aí à questão, a gente sempre fala em metodologia de pesquisa, que é os métodos mistos. Inclusive, até com o módulo incluído de estatística, que é o Analytics Pro. Bem, para trabalhar hoje, nós vamos utilizar um projeto já criado. Esse projeto está na versão Windows do MaxQDA 18, mas vocês que são usuários de Mac podem ficar e observar para ter também essa noção. Deixa eu só compartilhar aqui, então, da minha... Abrir o MaxQDA, né? Um minuto. Vamos lá. Vou tirar aqui. Aqui está o MaxQDA, está aqui do ladinho. Vamos lá. Bom, então esse é o ícone, né? Já clicamos aqui, estamos esperando o programa abrir. Vamos abrir aqui o programa. Então, aqui nós temos a primeira tela inicial do MaxQDA. Então, nós temos aqui, do lado direito, se vocês observarem, existem diversos links de recursos que vocês podem utilizar depois para aprofundar no conhecimento. Você tem o centro de aprendizagem, tem diversos manuais online, o blog do MaxQDA. Se quiser entrar em contato também com o nosso pessoal para tirar dúvidas ou para ampliar o conhecimento. Nessa caixinha que a gente tem aqui, nessa janelinha do lado direito, vocês veem que tem vídeos sobre tutorial básico em português, que vocês vão poder acessar depois. Algumas funcionalidades mais específicas, como transcrição, como transcrever um áudio, um vídeo. O canal do YouTube do MaxQDA, pode enviar comentários. E aqui do lado esquerdo, nessa janelinha azul, a gente tem aqui, o primeiro ponto que a gente tem, que é interessante, é essa caixinha de informação. Se a gente clicar aqui, esse é o status da licença. Então, você tem aqui o número da sua licença e tem a validade. Eu gosto de mostrar essa caixinha porque é importante você saber como é que está essa licença no seu computador. Se você for trocar de computador, é interessante você desativar. Você precisa desativar essa licença para depois trocar de computador. Basta clicar nesse botãozinho aqui para desativar e depois clicar em outro lugar. A parte de usuário, está aparecendo aqui, mas é mais importante quando você trabalha em rede. Você tem a opção das licenças em rede, quando você estiver em um laboratório de pesquisadores. Então, sempre vai estar o seu usuário e isso vai aparecer nos documentos lá dentro do MaxQDA. Outras opções, para você, você pode ou criar um novo projeto, isso também já entrando na criação dos projetos, você tem um projeto de pesquisa, você pode abrir um projeto que já existe e aqui a gente tem os exemplos, para você trabalhar dentro dos exemplos do MaxQDA, alguns exemplos em português, inglês, vai depender da língua. Então, como a gente falou hoje, a gente pode abrir, por exemplo, aqui um projeto que já está criado. Em vez de criar um novo, eu posso vir aqui, aqui embaixo também tem os projetos que foram recentemente abertos por você e no seu computador. Então, vamos abrir um projeto, olha só. Eu entro no, no caso do Windows, eu vou entrar no Explorer do Windows. Então, por exemplo, eu tenho aqui um projeto dentro desse diretório. Vamos pegar aqui, projeto de satisfação na vida, em português. Quando eu clico OK, ele me abre o projeto. Então, eu já tenho um projeto criado. Aqui, algumas características. Eu posso salvar esse projeto para me fazer um backup. Eu venho aqui, vou salvar o projeto. Vou colocar aqui uma data de hoje. Vou fazer um backup desse projeto. 11.08, dia de hoje. Salvei. Quando eu salvo, ele vai me perguntar, você pretende utilizar essa cópia, né? Pois salve e continuar trabalhando nela? Eu digo que sim. Então, eu estou trabalhando em uma cópia já daquele projeto ali com o backup. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui do lado direito, a gente tem aquela mesma, a questão das configurações. Eu acho muito interessante mostrar essa configuração, porque às vezes o software que você instala e vem, por exemplo, aqui, nessa parte aqui, a linguagem da interface. Às vezes aparece aqui, inglês, ou vem inglês por default, e aí você tem que trocar aqui para você ter a interface em português. Já aconteceu de clientes meus no Brasil, trocar por português e aí estava o inglês de Portugal. Então, eu tenho tanta opção no inglês de Portugal, aqui o português de Portugal, com as características, as palavras. Portugal como o português do Brasil. Essa é uma opção que eu tenho. Então, é interessante falar. E tem outras opções aqui de configuração, como o formato de arquivo do Excel, onde vai salvar mídias externas, como que vai ser feito o backup, se vai ser feito automaticamente. Então, tem algumas informações importantes nessas preferências que vocês podem utilizar. Tenho aqui também uma partezinha para você dar o feedback para a equipe do MaxQDA. Tem a parte de help, de suporte também, com diversos... Volto àquela questão dos vídeos, que você pode ter de suporte. O status da licença também está aqui. Quando você clica, volta naquela tela inicial para você desativar a licença, caso você queira. Dentro da... Já indo para o lado esquerdo da tela, a gente pode observar o menu iniciar. É o primeiro menu que a gente tem no ambiente do MaxQDA. Então, a gente tem... Volto a ter a opção de criar um novo projeto já interno na ferramenta, não lá naquela tela inicial. Abrir um outro projeto aqui dentro. E aí, eu começo a entrar na lista dos documentos, lista de códigos, o visualizador de documentos e a lista de codificações, que são as quatro janelinhas que o MaxQDA utiliza para organizar de forma visual e integrada o seu projeto de pesquisa. Essa primeira, a lista de documentos fica nessa parte esquerda, na parte de cima, mas isso a gente vai ver que a gente pode mexer nessa interface. A lista de código, no caso, por default aqui, o padrão está embaixo, vocês observarem, está aqui à esquerda, embaixo. O visualizador de documento no meio e a lista de codificação do lado direito. Se eu clicar, por exemplo, aqui na lista de codificações, eu posso fazer com que ela desapareça da tela. Então, eu fiquei só com as três janelinhas. Eu posso voltar a qualquer momento. Isso é importante que muitas pessoas clicam às vezes no xzinho aqui e apagam, depois não sabem onde é que volta. Então, é aqui que volta. E eu também posso organizar de forma diferente. Tenho quatro opções de organizar. Eu poderia colocar, por exemplo, essas quatro janelas em formato mais horizontal. Só horizontal aqui no sentido de deixar um do lado do outro, não ter aquelas colunas. Mas eu gosto mesmo é desse aqui. Eu gosto de deixar aqui. Então, eu tenho essa opção de trabalhar dessa forma. O diário de bordo. Eu tenho o diário de bordo, onde eu posso incluir as minhas anotações ao longo dos projetos, as ideias, os procedimentos que eu vou ter ali. Administração de usuário quando eu estiver trabalhando em rede. O salvar o projeto, como a gente já falou. Salvar de forma anônima. Posso unificar os projetos, pegando o que tem similaridades. Trabalhar com os arquivos externos também. Caso eu queira visualizar qual é a lista de arquivos externos, a gente vai ver quando a gente importa um documento que está no Word, um PDF, ele inclui isso dentro do arquivo principal, que é aquele arquivozinho que a gente salvou, que é o mx18, .mx18. Mas quando a gente trabalha com áudio e vídeo, esse arquivo fica externo e é feito um link. Então, é importante dizer isso. E também arquivos muito grandes. Se a gente estiver trabalhando com teses, por exemplo, em PDF, que tem uma quantidade de bytes lá, de megas, acima de 5 megabytes, ele também vai te dar a opção de você deixar externo e não incluir, porque senão começa a ficar muito pesado. Mas aqui, vamos observar aqui a primeira parte, que é a parte de importar. Então, nós vamos começar a importar os arquivos. Se vocês verem aqui, eu já tenho entrevistas gravadas, já fiz algumas entrevistas gravadas e transcritas. Tenho aqui algumas entrevistas que foram respondidas na internet. quando eu clico duas vezes, aparece aqui a entrevista do Jorge, ele falou sobre saúde, falou sobre carreira, olha só. Então, aqui no visualizador, quando eu clico na graça, aparece a graça, está vendo? O que a graça falou. Então, eu poderia também abrir em janelas, abas iguais. Olha só, que interessante. Eu consigo também mexer com as telinhas, trabalhar para cima e para baixo. Olha só, as janelas podem serem ajustadas, está vendo? Eu posso trabalhar dessa forma e quando eu abro as entrevistas feitas pelo Jorge e pela graça, também crio abas e posso navegar nessas abas para ver o que está acontecendo. Vamos importar uma nova pesquisa. Suponho que eu esteja trabalhando e eu tenha feito outras pesquisas, tenha feito outros questionários, tenha tido resposta de outros questionários e queira importar, por exemplo, um questionário agora da Kelly. Eu clico aqui em documentos ou posso clicar com o botão direito e também criar um novo documento. Está vendo? Importar documento. Eu sempre gosto de usar o importar porque me dá as opções dos documentos. Então, vamos pegar a Kelly, já está no tipo de documento do Word. Então, eu estou importando a entrevista da Kelly para dentro dos meus documentos. aí ela já aparece aqui, as respostas da Kelly sobre satisfação na vida, sobre carreira. Se vocês observarem, eu posso transportar a Kelly, por exemplo, se ela tivesse feito as pesquisas em Minas Gerais, por exemplo, segmentando por estado, eu poderia colocar ela aqui junto com o Jorge e o Jackson. Está vendo? então eu tenho aqui a Kelly e aqui toda a opção que ela fala, que ela foi as respostas que ela teve. Eu tenho também PDFs, eu poderia, por exemplo, abrir o PDF, olha só, já importei o PDF, poderia ver o PDF também abrir em uma nova aba, então vai me aparecer aqui o PDF. Então, eu tenho o PDF, poderia aumentar um pouquinho, olha só, para visualizar melhor, eu posso codificar esse PDF, tomar cuidado um pouco com o PDF, aqueles PDFs muito antigos, às vezes, em forma de imagem, mas eu também poderia importar uma imagem. E poderia importar uma imagem pegando, por exemplo, lá do, vamos fazer um, importar uma imagem, por exemplo, puxando e arrastando aqui para dentro. Eu tenho uma imagem aqui no do Explorer, deixa eu só, pegar aqui, né, fazendo aqui, pegar, abrir aqui, certo, aqui, vai vir, então, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui que me fala sobre o modelo de pesquisa quantitativa e eu tenho a, eu poderia puxar essa imagem e soltar e arrastar e jogar aqui dentro do MaxQDA. Viu? primeiro, eu puxei a imagem lá de dentro do Internet Explorer e aí me aparece a imagem aqui dentro do MaxQDA e aí também eu posso trabalhar, codificar essa imagem, né, como eu fiz com a Kelly. Então, eu tenho a opção de imagem, tenho a opção de trabalhar com PDFs aqui dentro, né, os áudios e vídeos também, né, eu também posso transcrever e codificar aqui dentro, tá? Então, é isso. Então, essa é a janelinha que a gente tem aqui de trabalhar dentro do MaxQDA, que é a principal janela onde a gente vai, onde a gente inicia toda essa parte de inclusão dos documentos. Eu poderia também importar e, né, e fazer a, importar uma transcrição de grupo focal. Quando eu importo a transcrição, ele já codifica e já cria pra mim as falas, os documentos de cada um dos oradores ali dentro. Eu poderia já importar também ali pra dentro já a transcrição e já vim com os carimbos de data e hora, que é os timestamps. Eu fiz isso num software fora, né, mas eu também transcrevo, como a gente viu aqui os vídeos, né, eu posso também transcrever. No meu caso aqui eu já tenho uns exemplos de transcrição, tá vendo? Mas eu poderia, no caso, trazer já isso transcrito de um outro software. E dados de questionário, também posso importar os dados de questionário já pronto, né, em especial de planilhas Excel, né, com ali com já todas as variáveis, né, e as codificações necessárias, já separado as colunas todas certas e geralmente nas linhas ali entrevistadas, no caso de entrevistas que você tenha feito, mas posso importar também do SurveyMonkey, né, se eu tenho essa integração com o SurveyMonkey, se alguém já desenvolveu o questionário sobre o SurveyMonkey, tem essa integração direta ali onde eu posso fazer essa importação. Posso também utilizar o, 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 fazer a importação do app, do MaxQDA, né, você coloca no celular, vai a campo, né, nesse projeto e aí já importa automaticamente o projeto para dentro do seu computador, automaticamente. posso importar dados do Twitter, né, dados do, 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 do YouTube, tem o WebCollector que eu, né, consigo baixar lá dentro do website, já baixar o conteúdo, né, os texturados, tem aqui o documento a partir de tabela do Excel, dados bibliográficos que isso é bem interessante para quem, é, eu tenho feito, eu fiz algumas revisões, revisão da literatura, né, e os sites das revistas eles fornecem, né, o ponto RIS, né, ou se você estiver integrando com o Mendeley ou com o Zotero, pegar esse, desculpa, esse ponto RIS e já trazer todas as informações de autores, de abstracts, né, e esse tipo de, de, de trabalho mais fácil. Posso criar um novo documento, converter um documento em texto também é uma outra opção que a gente tem, né, então posso converter em texto um documento e, e também pode. Então dentro dessas quatro janelinhas aqui, né, importação, é, cada uma delas você vai ver que também tem os menus, né, então quando eu estou com um documento aqui, estou, por exemplo, falando da graça aqui, ó, ou da própria Kelly que a gente pegou, vamos abrir a Kelly de novo, vocês verem, faz, ó, abri uma nova janelinha, tá Kelly aqui, graça, né, tem uma transcrição, tem um modelinho, então aqui dentro também eu tenho as opções, por exemplo, eu poderia editar esse arquivo. Quando eu edito, olha só, eu posso tirar alguma parte do texto ou incluir, né, por exemplo, entrevista Kelly. Então eu consegui, eu consigo alterar também depois que foi importado um documento, né, e eu tenho a opção de imprimir, né, um outro ponto que eu acho bem interessante é a questão de você poder fazer buscas também, se você quiser buscar por, por exemplo, por exemplo, da Kelly. Quando eu clico nessa busca aqui dentro, ó, eu consigo achar dentro do texto, dessa entrevista que a gente acabou de fazer, algumas palavras, né, e aí a gente pode começar a iniciar a codificação. E a codificação, ela fica, por exemplo, aqui, ó, ela tá nessa janelinha que é a lista de codificação, lembra? Então aqui a gente tem um documento, e aqui a gente tem a lista de codificação, que são os códigos, são aquelas categorias, né, que geralmente você identificou na literatura, ou que aparecem no texto, vai depender do que você estiver usando, se estiver usando a teoria fundamentada, né, que é essa que deixa os dados falarem, o MaxQDA aceita qualquer tipo de método de pesquisa, ele não impõe um método de pesquisa, mas, por exemplo, você poderia encontrar novas características, ou novas categorias que a gente fala, né, e isso vai ser transformado em códigos, né, como se chama como código. Então se eu tenho lá, por exemplo, já sucesso, e aí eu encontrei que família tá sendo bastante interessante, muito falado, tem uma frequência muito alta da palavra, então eu poderia criar, por exemplo, um código aqui com família, né, eu poderia vir aqui e criar um novo código, posso bater com o botão direito aqui em satisfação da vida, né, e posso criar um novo código que eu vou chamar de família, então na satisfação da vida a importância da família, posso escolher uma cor, né, escolher uma corzinha aqui, então apareceu família aqui, um novo código, e aqui dentro da Kelly, olha só, comecei a observar onde aparece família, então apareceu família aqui, eu tô analisando meu texto e vou fazer uma codificação, eu tô muito bem com meus pais e irmãos, eu também poderia minha família, vou codificar, eu seleciono onde apareceu família na documento da Kelly, vou fazer, vou puxar e arrastar, o drag and drop em inglês, olha só, puxei, arrastei e joguei, apareceu aqui já o código família, né, e eu posso fazer também o contrário, apareceu família também aqui em recriação, então eu vou ao cinema, com meus amigos e família, isso é importante, ela também vai com meus amigos, então eu poderia também fazer o contrário, grifar, puxar aqui o código e soltar aqui dentro, então também em família, e quando eu desço mais um pouquinho aparece família também, e quando falo em tristeza, então eu poderia aqui selecionar outro trecho da família, e eu posso codificar aqui, como eu falei, tem diversos menuzinhos, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a questão de você ver um pouco maior, editar, imprimir, exportar, e aquela busca que a gente está fazendo aqui, que é uma busca interna do documento, mas aqui eu também tenho a opção dos códigos, tem um menu do código aqui em cima, do visualizador, então eu poderia codificar, aqui ó, o segmento, e também é uma outra opção de codificação, né, então tem a opção de codificar ali em cima também, com o código família, outro ponto interessante, eu tenho aqui, tá, eu estou codificando, eu vi que tenho aqui, a família está aqui, né, mas eu poderia, por exemplo, achar que, ah, não, agora eu quero alterar, acho que é mais importante, acho que vou pegar um parágrafo, pegar uma parte maior, mas acho que é mais importante, eu estou relendo, né, e eu acho que essa parte aqui é mais importante, não aquela parte que eu codifiquei antes, então eu posso puxar, alterar, soltar, e percebe como o colchete vai alterar a posição, percebeu? Então eu posso tanto aumentar a seleção, como também diminuir, né, dentro da codificação, então posso aumentar ou diminuir, posso puxar, soltar e arrastar, então eu estou codificando família aqui dentro, e como a gente falou, é interessante, porque dependendo do método, às vezes acham temas interessantes, ah, eu sou muito solitário, começo a olhar e começo a observar que tem coisas importantes aqui também, ela falou sobre família, então eu poderia, mas eu acho que não vale a pena grifar agora, porque ela está falando mais aqui sobre uma outra, um outro ponto, mas eu poderia utilizar, por exemplo, cores, né, eu estou aqui, satisfação na vida, eu codifiquei família, mas eu poderia, colocar cores que são importantes, por exemplo, eu poderia colocar o azul, é o mesmo daquele lápis que a gente usa para grifar, então eu coloquei o azul em algo que eu achei importante, que ela falou aqui também, então eu codifiquei, né, o azul, o azul aparece aqui na lista de códigos, com essa parte importante, então isso também é bem interessante, um outro ponto que pode ser feito também é você utilizar o encode, o encode dentro da sua codificação, eu estou lendo e ela fala sobre a irmã, tem um cachorro, por exemplo, poderia colocar algo assim, criar um novo código, sobre, por exemplo, quando ela fala sobre qualidades humanas, eu achei importante qualidades humanas, eu poderia vir aqui e criar um encode, um invivo code, um código ao vivo, que é essa outra opção, então quando eu clico nesse botãozinho do invivo code, ou com o botão direito aqui também, eu tenho essa opção, né, de qualidades humanas, ele vai me criar também um código automático, ao vivo, de qualidades humanas e já vai codificar, percebe? Já apareceu aqui, tá? Então eu tenho essa opção também de codificar. E um outro ponto que também pode se codificar é, por exemplo, codificar com, fazer os códigos, por exemplo, utilizando os emotions, os ícones, que a gente chama de emotion cons, que são os ícones ali que você pode utilizar, especialmente se você estiver trabalhando com equipes internacionais, onde você pode utilizar figuras para determinar uma certa, um maior entendimento. Então eu poderia aqui, por exemplo, colocar nesse aqui, vamos pegar aqui, se eu estou falando aqui sobre família, vamos vir aqui, eu poderia colocar aqui, vou selecionar esse trecho aqui, falando dos meus pais, né? E venho aqui, e tenho essas diversas opções para utilizar com falha, eu poderia colocar, por exemplo, um ícone que representa a família, percebe? Então agora, apareceu um novo íconezinho, olha só o ícone, que eu consegui configurar, configurar, ao invés de aparecer aquela codificação, então eu consigo criar também códigos com essa parte de ícones, e posso alterar o nome. Ok? Então eu poderia também excluir um ícone, eu achei que não está interessante, por exemplo, azul anotei, mas vou excluir um código, posso tirar e excluir o código, ele me pergunta se eu quero excluir, eu excluí aquele código azul, não tem problema nenhum. se eu abrir aqui um outro, por exemplo, às vezes eu tenho uma outra opção, que é essa opção de ter muitas, está muito, tem muita codificação, você pega graça, estou abrindo vários aqui, você pega graça, olha só, às vezes está muito, está cheio de códigos, e eu quero deixar isso mais, mais visual, então por exemplo, se eu tenho aqui o, eu quero ver só, por exemplo, amigos, deixa eu pegar um aqui, um minuto, é, se eu quero, por exemplo, pegar e deixar, por exemplo, só aqui, só quero ver sobre esporte, por exemplo, eu consigo também tirar, tem os highlights, então eu posso trabalhar um pouco mais, essa questão das cores, se eu não quero que apareça o amarelo, eu poderia tirar a seleção, o amarelo não aparece, os colchetes do lado direito, isso é interessante, porque às vezes você tem muitos códigos, um dentro do outro, e isso é importante, a gente viu que, que é possível, você criar código dentro de código, a família, você vai criando, se eu puder, agora eu estou falando sobre, vida no lar, estou falando sobre saúde, sobre carreira, então carreira também, eu posso começar a codificar, só me codificar, se eu, então vou conseguindo colocar, um dentro do outro, se eu falo sobre saúde, quando eu falo na vida do lar, então posso, por exemplo, aqui eu estava falando sobre alguma coisa, também é importante, então posso, dentro de, dentro do sucesso dela, por exemplo, então eu colocaria dentro do sucesso, então vou tendo várias, vários códigos, um dentro do outro, então aquela questão do highlight, é importante para isso, então é isso que a gente tem aqui, nessa questão da codificação, que eu acho bem importante, frisar, nesse momento, então tem aqui, eu posso dar um mundo também, visualizador, e aí tem a outra questão, que é as anotações, que em inglês é mesmo, estou lendo, por exemplo, o que a Kelly falou, e ela começa a falar sobre relacionamento, e às vezes eu posso criar aqui, alguma anotação sobre esse, a fala dela, se eu estou aqui, eu posso olhar isso aqui, eu acho que isso aqui é algo importante, eu venho aqui, eu tenho a opção de criar uma nova anotação, eu tenho os, que em inglês é chamado de memos, eu tenho a anotação, eu tenho a opção do tipo de anotação, que eu vou utilizar, eu coloco um verdinho aqui, eu tenho a opção de colocar a data, né, eu falei, então, neste momento, por exemplo, a Kelly, chorou, quando estava falando sobre esse tema, então eu, importante, o MaxQDA já salva automaticamente, essa anotação, então quando eu fecho, já foi salvo, então aqui, por exemplo, eu passando o mouse, sobre essa anotação, aparece aquela anotação, que eu falei, outro lugar que eu posso colocar a anotação, é nos documentos importados, né, então eu posso vir aqui, abrir, pegar a Kelly aqui, e ver, descer mais embaixo, onde ela tem aqui as características pessoais, e posso colocar aqui uma anotação, também no documento Kelly, colocando algumas características dela, né, por exemplo, que tem 18 anos, né, e, que não tem filhos, por exemplo, e se eu tirei do questionário, estou olhando aqui embaixo, olha só, olhando aqui, que ela não tem filhos, respondeu, que tem 18 anos, e estou colocando uma anotação, no documento, aqui, então quando eu passo com o mouse direito aqui, aparece também, essa anotação, um outro lugar, onde se pode colocar a anotação, é nos memos, então nos memos também, eu poderia colocar uma anotação, por exemplo, que, esse memo foi, a partir de uma categoria, né, ou um construto, identificado na literatura, de acordo com o Souza, por exemplo, né, 2017, esta categoria, né, então coloquei aqui, e aí poderia colocar um, um outro sinal aqui, de interrogação, para essas, para essas, para essas categorias, que são, identificadas, na literatura, né, os códigos da literatura, aí tem os códigos temáticos, a gente vai, tem essa diferenciação também, e os códigos que você vai, identificando ao longo da sua pesquisa, em especial, se estiver usando, né, teoria fundamentada, ou outros métodos aí, que você tenha, é, por opção, então, eu tenho essas opções, e, a gente também, com isso, né, a gente pode, ter, aqui, alguns, é, relatórios, né, sobre essas anotações, com todas as anotações, que eu vou fazendo, eu posso, visualizar aqui, por exemplo, na visão geral, das anotações, então, aqui eu tenho, um relatório, onde me diz, toda a anotação, qual o documento, qual, lá o, o grupo também, né, se eu estiver trabalhando com, regiões, por exemplo, me diz o grupo, me diz o código, se é código, se é, se é uma anotação, que foi feita dentro do documento, e, a própria anotação, e isso pode ser exportado, para o Excel, né, a qualquer momento, também, então, eu também posso, é, fazer, essa exportação, e depois, dentro do Excel, eu posso trabalhar também, essas colunas, e deixar, da forma como eu quero, então, eu consigo também, tendo essa, essa sequência, olha só as anotações, que a gente fez, umas com datas, né, eu tenho essa opção, de visualizar, posso também fazer anotações, é, de forma, é, sem ter um vínculo, né, então, também poderia, fazer uma anotação, dentro do projeto, sem, sem o vínculo, é, com algum, um, um, um documento, ou um código, ou dentro de um determinado, dentro de um determinado, é, conteúdo do documento, né, então, você tem essa, essa, essa opção, também, de, de fazer a, a anotação, ali, um, livre, né, fazer a anotação livre, pra, pra ir, deixando, identificado, tá, então, com isso, a gente pode, é, pra algo que eu acho que é, é o grande, é, clímax aí, da, da nossa apresentação, porque, é, a gente parte pra ativação, né, a ativação, eu entendo como uma das, as principais funcionalidades, aí, que a gente tem, é, no, MaxQDA, porque a ativação, ela te permite, é, você, é, visualizar, recortes, aí, da sua, pesquisa, então, por exemplo, quando a gente tá, começa a, a trabalhar, aqui, dentro dessa, dessa perspectiva, eu tenho aqui os documentos, eu já posso visualizar, cada um desses documentos, eu tenho, uma estrutura, já de códigos, né, por exemplo, satisfação na vida, então, quando eu inicio, é, e ativo, alguns documentos, ó, eu poderia ativar só, por exemplo, aqui, ativar os documentos que foram feitos, foram realizados em Minas Gerais, né, e vou ativar também, aqui, Ceará, eu consigo ativar por, grupos de documentos, né, então, poderia ativar, só esses, só essas entrevistas, é, e eu ativo, passo a ativação, tá, satisfação, na vida, né, da, da, de todos os códigos que eu relacionei aqui dentro, como família, saúde, eu ativei todos, clicando, posso utilizar, eu cliquei, na, na bolinha, né, na setinha aqui, ó, na bolinha, e vira a setinha, mas eu poderia utilizar também, por exemplo, o control, né, e o botão, esquerdo do mouse, isso é bem interessante, que é uma funcionalidade, para ativar, ou desativar, então, posso utilizar também o control, e o botão esquerdo do mouse, para ativar ou desativar, se eu quisesse ativar tudo, todos os códigos, por exemplo, eu clicaria, nesse total, você vai ver que todos apareceram, é, e para desativar, aqui dentro, quando eu ativo, ó, vou ativar de novo, o que que está acontecendo aqui, na última janelinha, está me aparecendo, né, todas essas, essas codificações, que a gente fez, nesses documentos, também ativos, então, a ativação, ela, ela, te permite, você, é, criar também, subconjuntos, né, ali dentro, dos seus, seus dados, ali, né, as informações, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, todos, desses cinco, ativados, cinco documentos, Kelly, Jorge, Graça, Maria, para esses códigos, que estão dentro, dessa, dessa hierarquização, de satisfação da vida, que é família, sucesso, saúde, então, todos esses, esses códigos, por exemplo, tem três, três codificações, né, que foram feitas, sucesso, cinco, saúde, quatro, esporte, sete, isso tudo vai dar, aqui, já, com a seleção, que a gente, que a gente fez, né, dentro da lista de codificações, e o, muito interessante, é, a interação, que existe, dentro das quatro janelinhas, no MaxQDA, então, por exemplo, se eu estou aqui, na lista de codificações, e o Jorge falou aqui, falando sobre sucesso, né, observa que eu tenho aqui, essa janelinha, né, então, se eu clico, na janelinha, do Jorge, observa, que apareceu, aonde ele falou, esse, né, onde a gente codificou, essa, essa fala dele, né, e também seleciona, o código, e também seleciona, o documento, né, ou seja, o documento da entrevista, do Jorge, então, eu tenho essa interação, quando eu, por exemplo, o Jackson falando sobre esporte, se eu clico, aparece o código esporte, aparece dentro do texto, a fala dele, onde ele está falando sobre isso, é, e aparece o documento Jackson, selecionado, então, eu tenho essa, essa interação, entre as, é, diversas janelinhas aqui, né, as, as quatro janelas do MaxQDA, e, consigo, é, observar bem, onde está, sendo falado, o que, sobre, um determinado tema, né, então, consigo, é, observar, de forma interativa, a, a fala, né, ou a, a, a resposta, das entrevistas, nas entrevistas, né, que eu obtive nas entrevistas, nesse caso, e aí, eu posso exportar, né, tenho aqui a opção de, exportar, por exemplo, é, posso imprimir, tem a opção de exportar para o Excel, o Automate, tem a opção de exportar, essas, essas, é, a lista de codificações, né, aqui, dentro, da minha opção aqui, posso, tem diversas opções de exportação, né, com anotações, com comentários, né, com os grupos, mas, eu poderia exportar, por exemplo, um arquivo que eu veja dentro do Word, então, eu dou ok, e aí, já me, me dá a opção de salvar, posso escolher o local que eu quero salvar, por exemplo, o Webinar, poderia criar um novo folder aqui dentro, relatórios, né, e aí, dentro desse diretório, salvar os meus relatórios, que estão segmentos codificados, deixa eu ver se não mesmo, salvei, ele exporta, e abre automaticamente o Word, colocar de uma forma que eu estou com o Word todo, então, aqui eu tenho o meu Word, olha lá, eu tenho, já dentro do Word, o nome do, né, do projeto, o nome do software, o nome do projeto, a data, né, com todos aqueles trechos, que a gente selecionou, para aquele conjunto ativado de, é, objetos, né, documentos e, e códigos ativados, tá, isso é relevante, porque você pode estar no meio de uma pesquisa, pode enviar, por exemplo, para o seu orientador, né, discutir com ele, falar, eu estou selecionando essas partes, gostaria de fazer uma discussão, né, ou já, incluir, dentro da sua dissertação, ou da sua, né, tese, colocando no formato, exigido, colocando entre aspas, né, colocando no formato que você tem lá, se você estiver usando a BNT, se for usar, para ver qual é o formato que você vai utilizar, para colocar, já incluir, e, ter como justificativa, aí, dentro de uma possível análise de conteúdo, toda a fala, que você já selecionou, então, já tenho isso, né, salvo, né, dentro do meu, na minha opção aí, MaxQDA. Com isso, a gente tem, essa questão da, da ativação, né, é, então, eu tenho essa, essa opção de vocês, da gente fazer essa, essa questão da ativação, um outro, um outro ponto, é, que é interessante a gente observar aí, durante essa, 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 primeira apresentação, é que, aqui, a gente já está, é, com o projeto, basicamente, né, já estruturado, né, então, eu já poderia, por exemplo, pensar em, em visualizar, alguns, né, algumas outras, as outras, outras questões que eu poderia fazer, por exemplo, é, olhar, por exemplo, aqui, questões de, de, de fazer, de fazer, trabalhar um pouco, olhar variáveis, eu tenho variáveis feitas, dentro do, mas, por exemplo, eu poderia ativar um conjunto por variável, poderia vir, fazer aqui, dentro do MaxQDA também, utilizando aqui, quando eu tenho algumas variáveis aqui dentro, que a gente vai ver essa parte de variável, é, um pouco depois, depois, mas eu tenho algumas variáveis que eu criei aqui dentro, que são, né, sexo, idade, só seguindo um pouquinho na questão da ativação, que é algo, é, bem interessante, mas, por exemplo, quando eu tenho aqui, a variável de sexo e, 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 idade, que eu peguei do, do próprio relatório, por exemplo, eu tenho essas variáveis que foram feitas a partir dessas, é, características pessoais, então, eu tenho aqui, né, que o Jacques é masculino, tem 21 anos, né, então, eu também poderia, é, trabalhar com variáveis aqui dentro, pra, pra gente fazer essa, essa questão da, da, um pouco mais da análise de, de, de ativar documentos por variáveis, criar um subconjunto de documentos, então, eu criaria aqui dentro de conjuntos, é, um subconjunto, por exemplo, do sexo feminino, com uma determinada idade, né, eu já, já tenho essa lista de variáveis, eu já configurei, né, essa lista de variáveis, se eu olhar pra ela aqui, todos eles vão ter aqui, por exemplo, eu já tenho aqui, dentro dos documentos, é, as variáveis, que a gente comentou, né, de, de, sexo, dentro do sexo masculino, pro Jackson, e a idade deles, então, eu posso, é, por exemplo, vir aqui, e fazer uma ativação, só pra seguir na questão da ativação, olha só, eu poderia pegar, e ver, observar, que eu tenho, é, utilizar, por exemplo, a variável, é, sexo igual a feminino, aqui dentro, né, utilizar essa variável de sexo igual a feminino, e, idade, utilizo o e, com menor de 20 anos, tá, eu vou só, é, vou limpar aqui a lista, pra vocês verem, eu vou fazer o processo completo, então, eu poderia pegar aqui, dentro das minhas variáveis sexo, vou colocar aqui, ó, e aí, vou colocar igual, vou ter opção aqui, de feminino, vou pegar idade, vou incluir, em vez de ou, eu vou colocar aí, porque eu quero, fazer a intersecção, né, e vou colocar idade, por exemplo, menor, que, pegar 20 anos, vou colocar 21, pra dar 2, então, eu tenho essas opções, esses operadores, e posso ativar, e criar um novo conjunto de documentos, então, eu tô trabalhando com, as variáveis que eu tenho opção dentro do MaxQDA, pra tornar ativo um conjunto de documentos, quando eu clico ativar e criar um novo documento, né, com essas variáveis, e eu já tenho essas variáveis configuradas para esses documentos, eu crio um novo subconjunto, né, olha só, eu ativei, aqui, um novo subconjunto, com, somente aqueles documentos, que possuem, é, o sexo feminino, e a idade menor que 21 anos, então, veio a Graça e a Maria, então, as duas possuem isso, e aí, quando eu, ela tem essa opção de desativar, quando eu desativo, quando eu desativo essa, essa opção, de, de todos os documentos aqui, eu posso ativar o conjunto de documentos, então, eu consigo aqui, fazer um conjunto de documentos, e aí, o que me aparece, é a ativação somente daquele subconjunto que eu criei, em cima de variáveis, então, essa é uma parte bem interessante também, né, em cima dos códigos aqui, que a gente poderia observar, e aí, conhecer, eu tenho todas aquelas outras opções que a gente tinha antes de exportação, né, aqui também eu poderia verificar, fazer só desse subconjunto, ver o que foi mais falado, como criar uma nuvem de palavras, né, ali dentro, o tempo, parece como mais importante nesse conjunto feminino, né, então, eu criei uma nuvem de palavras a partir aqui, desse subconjunto, na janelinha de visualizador. Eu acho que com isso, é, a gente tem uma ideia inicial, eu, eu, a gente pode ficar por aqui, eu acho que a gente teve uma boa, uma boa visão inicial, né, uma introdução, de como a gente pode trabalhar com o Max Keder. Com isso, eu deixo aberto aí as perguntas, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pode enviar para a gente, tá, que a gente tenta responder. Música 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 Legenda Adriana Zanotto